A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Garantiu que a população vai boicotar a fábrica, nomeadamente não servindo almoços aos funcionários e servindo insertos de porrada aos diretores. A CIDADE NO BRASIL 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 As CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Boa noite, no próximo domingo terá lugar no estádio Dr. Mangueira Tavares o derby que colocará frentes a frentes o Corrado Moenas Futebol Clube contra o Lusitano de Cuspe. Como já seria de esperar, as medidas de segurança vão ser reforçadas, nomeadamente devido ao confronto das claques dos clubes de Corrado Moenas e de Cuspe, respectivamente os Ansinhos do Diabo e os Super Torresmos. A rivalidade entre estas duas clancas remonta a 1978, ano em que o líder do Super Torresmos disse ao líder, aliás, ao líder dos Ansinhos do Diabo e passo a citar, ouve lá ao Raimundo, porque é que não te besuntas em azeite e saltas todo no dom do seu andar abaixo, para cima do Marco de Correio? A partir daí, as riças foram aumentando e cada claque está hoje em dia apetreçada com facas, foices e drogados. É por isto que este é um jogo considerado de alto risco e também porque o campo está cheio de vonvers para matar taupeiras. Infelizmente, confirmou-se o que já se suspeitava. O ralê de Corrado Moenas foi suspenso. O prejuízo é incalculável, nomeadamente para os patrocinadores, para a organização e para os concorrentes, tanto um como o outro. Os dois concorrentes vão levar o caso ao tribunal, visto que gastaram muito dinheiro na preparação das viaturas, a saber, o Jaime Marreco teve de soldar duas motas para fazer um carro. E o Cerudo e o Manco teve de rebaixar o trator e comprar uma buzina. A organização, na pessoa do Casemiro Ramalde, já garantiu que os participantes serão enlumizados devidamente com a chanfana de febras feitas pela sua cunhada. Está finalmente concluído o navio de guerra que foi construído no estaleiro do rio Toalha, o arrebenta cascos de seu nome. E para falar disso e de outras coisas que podem ser disso mesmo, temos hoje com nós, e amêndoas também aqui no Cala Rural, o homem responsável pela construção deste navio, para nos contar como tudo correu. Mestre Carraça, o que é que tem este navio para ser considerado de guerra? Olhe, em primeiro lugar... Em primeiro lugar... Tem o casco cheio de... Em primeiro lugar... Tem o casco todo cheio de buracos de bolas. Está todo furado! Com o casco, com buracos de balas! Mas é o que eu lhes estou a dizer. Mas então assim o navio vai ao fundo, não é? Vai. Vai. Está todo... Mamu próprio... Dezão, dezão, dezão! Vai, senhora, mas pelo menos... Não, 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 não foi o inimigo que o ferou! Está-se bem! Ok, ok. Pronto. E aí? Isto aqui é uma inversão! Tu conheces? Diga, diga! E então fala-nos, em termos de armamento, como é que está este navio? Olha, está equipado com o lançador, portanto, com o lançador de bazuca de laranja e uma fisca gigante, e uma fisca gigante para lançar anões daqueles mesmos próprios de guerra. São os rambos, os rambos em ponto pequeninho! São os rambinhos! São os rambinhos, não é? Pronto. E então? E... 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 E torpedo? Também temos torpedo, sim, senhor, daqueles que lançam anões! Cobos para a guerra! Os rambinhos! São os rambinhos! Bom... São os rambinhos! Bom, então... De guerra! Bom, então, depois deste... Portanto, deste elucidamento, acho mesmo melhor... Acho que o melhor mesmo é nós ficarmos por aqui. Quê? Quê? Nossos dois? Para ser a rambinhos, qualquer! Não, 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 nada disso, nada disso, não, não! Muito obrigado! É que eu for tanta! Não, 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 nada disso! Não, 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 não! Vá à sua vida, vá lá ver os seus anões, e muito obrigado, então! Ao mestre Carraça, o homem responsável por este novo navio de guerra que foi feita nos estaleiros do Rio de Toalha, em Corral de Moinas! Tempo agora para finalizar este intervalo com aquela coisa muito pouco profissional que a gente faz, que é dizer o tempo para amanhã, sem saber sequer o que é uma nube! O tempo vai estar mesmo bom amanhã, para fazer não sei o que é... A umidade já não! Quanto ao vento, vai superar de sud-oeste, moça do leste... Esta foi a tarde, Rala, até amanhã! Se Deus quiser, e cuidado com aqueles moços que ao lanche comem maçãs, em vez de tocinho! Obrigado! Boa noite! A economia está em crise um pouco por todo o mundo. Como é natural, os portugueses estão preocupados, e é por isso mesmo que hoje vamos ouvir a opinião de um especialista e editor de economia do Tela Rural, Celso Cabidella Santos. Celso, é preocupante? São! Às vezes são um bocadinho, são! Não, eu peço desculpa que não me fiz entender bem, eu estou-me a referir à situação económica. Ah, não, não, não é! É preocupante, é? Portanto, então, Celso, explique-nos, então, a que é que se deve esta crise? Olha, como se sabe, as bolsas estão em baixo, nomeadamente os índices do mundo inteiro, não é verdade? Portanto, estamos a falar do Psi 20? Não, mais, 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 para aí 40, para aí os 40. Como se sabe, é mesmo tato no mundo inteiro. Ah, exato, o Dow Jones... Qual, aquele que canta ou aquele do Miami Vice? Não, 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 eu refermo ao índice como o Nasdaq. Por quê? Pois, eu também tomo isso. Isso, isso é... Isso é para a tensão baixa, não é? Cá, às vezes também me dá, assim, umas coisas, umas guiçadelas que... Ah, e o... e o... e o Brent? Ficou em casa. Ficou em casa porque ele anda-me agora na altura da mudança do pelo também e está agarrando um bocado na moto, não é? Ah, vamos lá, mas então, Celso, isto também tem um bocado a ver com a crise imobiliária nos Estados Unidos, não é? Ah, é porque os Estados Unidos deixaram tanto de fabricar mobiliário, daí a crise imobiliária, estás a perceber? Porque eu também era para ir lá comprar uma cómoda, mas já não vou. A sério? Não, mas a verdade é que os Estados Unidos, entanto, deixaram de importar pinho, deixaram de importar ceriseira, verniz, dobradiças, e isto, claro, reflete-se no mercado, no caso está em crise, não é? Ah, portanto, era isto mesmo que eu ia dizer e, portanto, isto se reflete-se um bocado no mercado dos valores, certo? Espera aí, que eu devia ter feito a barba, diz, diz, diz. Se reflete-se um bocado, portanto, como eu estava a dizer, no mercado dos valores, não é? É, exatamente, por isto é que o bolhão está como está. O bolhão, o bolhão que era um mercado que tinha um valor indivíduo, coisa, e agora coisa, certo? Bom, e tudo isto, então, faz que, para que toda a gente perceba, faz com que, portanto, os portugueses percam um bocadito de poder de compra, não é? Claro, claro, tens de querer, claro que sim, desta dá a razão. E eu, como só o indivíduo que percebo disto, percebo destas situações, portanto, o homem português normal não se apercebe destas coisas, e, pois, está claro, o indivíduo fica assim chocado, quando o indivíduo compra uma coisa, o que acontece? Fica com menos dinheiro, estás a ser. É o, é o, é o, é o, é... Pois, pois, mas, mas o que eu estava a querer é... E mais, e mais, hoje em dia, o indivíduo vai levantar dinheiro a uma marca multibanco, e, depois, quando sai o papelinho, o que acontece? Ei, tal, tenho menos dinheiro, para isso não. Para isso não, para isso não existem as marcas multibanco, para isso não. Pois não cabe na economia, pois claro que não. Muito obrigado, então, Sr. Celso Cabidella Santos. Ora, eu é que agradeço. Olha, manda lá beijinhos na boca à tua mulher, que ela já deve ter consulado de mim. Agora, tu comeres com mim, ela está vestida, vê lá. Bom, então foi o Telerural Especial de Economia, com o editor de Economia do Telerural, Celso Cabidella Santos, que esteve aqui para nos explicar um pouco por todo o mundo como é que está a economia, por aqui se faz e por lá também se faz. Vamos, então, finalizar este Telerural com a habitual previsão do estado do tempo, que vai fazer amanhã, senão eu mate um porco e apanho uma bovadeira daquelas antiga. As temperaturas essas vão aumentar uma vez que vai vir de França a sobrinha do Neves e ela não costuma trazer este ano. O vento vai esperar da Nordeste, a tua irmã é uma peste. Este foi o Telerural até amanhã, se Deus quiser, e cuidado com aqueles moços que ao pequeno almoço não bebem vinho. Obrigado. Senhoras e senhores. Boa noite, despenhou-se um caça F-16 em Corral Moenas. Despenhou-se um caça F-16 em Corral Moenas, mais propriamente na cozinha da Fátima. O piloto não sofreu ferimentos, visto que se injectou e aterrou na oficina do Castro, que o agrediu com a chave doze, pensando ser um anjo a roubar-lhe uma mota. Quem não ganhou para o susto, obviamente... Fui eu, não é? Mas como eu ia dizer, quem não ganhou para o susto foi a Fátima, que no meio do arroz de cabidela vê um avião aterralho na panela de refogada. Segundo informações dadas pela Força Aérea, o caça infectuava um bobo rezante, quando o piloto terá visto a piedade no banho e se distraiu. Este é o 26º acidente com pilotos que passam muito perto de Corral Moenas e ficam ofuscados com o tamanho do peito da piedade. Segundo responsáveis da Força Aérea, a única maneira de resolver este problema é proibir a piedade de vir em tronco nu à janela ou então colocar palas nos capacetes dos pilotos. O presidente da junta de freguesia, Ani Sete Rui, quer construir uma rotunda no cemitério para evitar cruzamento de viúvas. Recorde-se que no ano passado, 20 viúvas ficaram feridas em colisões no cruzamento devido a dúvidas de quem é que tem prioridade. Normalmente as viúvas com flores têm prioridade, mas a coisa baralha-se um pouco mais quando há viúvas com zarras. Para nos explicar melhor este problema, temos com nós e com vós o especialista em trânsito de cemitérios, Almeno Mariano. Engenheiro Mariano, num cruzamento de um cemitério, qual é a viúva que tem prioridade? Olha, em princípio será aquela que se apresenta para a direita, a não ser que seja manca. Se for manca, não. Se for manca, não. Ok, então vamos colocar a pergunta desta forma. Então se houver uma viúva manca e uma viúva com flores? Nesse caso tem prioridade a mais gorda, porque é considerado veículo pesado, não é? Claro que isto é um problema que estaria a partir de resolvido se as viúvas usassem um pisca-pisca, não é? Se usassem um pisca-pisca realmente é um problema que não existiria, mas infelizmente no nosso país é um hábito medanho que as viúvas realmente não usam pisca-pisca. Mas pronto, o que é que se pode fazer, não é? Ok, pronto. Já vai, pisca-pisca, enfim... Está bom. Pronto, então ficamos com o engenheiro Almeno Mariano, ao qual agradecemos desde já o nosso... Olha essa, era sempre um gosto, vira aqui. Eu vim a comer assim, agora não tenho a morrer muita gente. O nosso muito obrigado, então, ao engenheiro Almeno Mariano. Vamos então continuar e seguir em frente até onde pudermos, neste talé rural, visto que tem umas escadas. Vamos lá então falar daqui do que... Correja. Rocino Leandro, o filho da Cristine Leandro, nasceu numa malta a caminho do hospital de Resende. O parto foi normal e Rocino mal nasceu, começou a berrar, porque lhe entrou um abelhão na boca, as cento e vinte. Tudo isto começou às dez da noite, quando reventaram as algas na casa dos Leandro. Foi chamado um canalizador, mas a verdade é que a excitação fez com que se rompessem também as águas da Cristina. A Cristina foi, de imediato, levada para o hospital, na mota do marido, uma vez que a ambulância dos bombeiros estava em cuspe a dar apoio a uma patoscada. Seja como for, Rocino nasceu saudável, com três quilos e um capacete. Tempo agora para finalizar a este telarral com as habituais alarvidades meteorológicas sobre o tempo para amanhã. Nubas altas a norte e nubas tão baixas a sul que uma pessoa tende a andar de riada. Quanto ao mar, este vai ter, aliás, vai estar úmido com tendência a molhado. E o vento vai superar de sudoeste a larga-meste. Este foi o telarral, até amanhã. E cuidado com aqueles moços que gastam mais em cremos do que em chumbos para as pingarda. Obrigado. Obrigado. Falavas, falavas com o teu amigo ladro é todo Lisboa. A ver se esta porra podias começar a ser gravada. Deixa-te estar. Anda lá, manéia, temo. Eu falo. Bom, é que iniciou-se, numa semana passada, um curso de atores no Pavilhão dos Bombeiros. O curso é dado pelo Nando da Mota, que já tem uma vasta experiência como ator, uma vez que fez de árvore em duas novelas e fez de piscina numa peça de teatro, amador. O curso está dividido em módulos, expressão corporal, onde os alunos têm exercícios onde imitam animais e tentam se morder uns aos outros. e colocação de voz, onde os alunos aprendem a colocar a voz na boca, uma vez que muitos têm a voz nas orelhas. O curso termina com a encenação e representação de uma peça que este ano será Zé Guinchas e a Faba, a história de uma faba imigrante que se torna amiga de um moço anão que se constipa. Esta festa, aliás, esta peça... Mas a Faba dizer, esta peça vai estar em cena no final do mês, no polidesportivo, com bilhetes que vão desde os 10 euros para a plateia a 10 mil euros para um camarote com eslovacas e com camarão de espinho. A inaugurada sexta-feira a Biblioteca de Corral de Moinas. Os livros foram doados pelo falecido Engenheiro Suspiro Alpalhão e vão estar à disposição dos visitantes que sabem ler e dos que não sabem, uma vez que a Biblioteca vai ter um funcionário para ler livros. Esse funcionário chama-se Ramalho Cebola, que se encontra aqui conosco no Tele Rural. Senhor Ramalho, o senhor vai ler os livros para os analfabetos, verdade? Bom, Basta, senhora, aliás, é com muito gosto porque, aliás, são uma pessoa... Olha, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ai, desculpa. Estou aqui, estou aqui. É que assim, com este colorido, você parecia-me um vaso de... parecia-me um altúrio. Não, parecia-me um afegambilha. Aquelas flores que há, que nasce, adiante. Diga, diga, diga. É, o que eu estava a perguntar, então o senhor sempre vai ler os livros para os analfabetos, verdade? Não, é mentira. Eu leio a capa porque eu só consigo ler a capa porque o resto das letras é tão miudinho, tão miudinho que o resto eu invento. Mas, como do resto, aquilo é só analfabeto, se eu estou a ler horas e horas, ninguém dá por ela. Mas, então, o senhor, o senhor Cebola, explique-me uma coisa. Essa coisa, então, de inventar no meio dos livros, inventar as histórias, nunca lhe trouxe problemas à sua vida pessoal? Já! Já teve um moço que me perguntou porquê que a morgadinha dos canabiais morava em Espinho e gostava de mulheres. Tive outro moço que me perguntou que me perguntou aliás, que estava a teimar comigo, que teimou comigo, tanto que o Fernando Pessoa não andava de skate e tive outro moço que me perguntou o que é que eu não me lembro. Ah, que teimou comigo! Teimou comigo e como não havia tanto cangurus nos Lusíadas. Mas pronto, mas é de resto. Faz-se bem. Faz-se bem. Faz-se bem. Muito obrigado, o senhor Ramalho Cebola, pela sua entrevista. É esta, é esta. Acabei aqui ao estúdio do Tela Rural. Vamos, então, perseguir com o Tela Rural de hoje. Então, vamos, que isto coiso. E acabamos, então, agora de receber uma notícia de última hora que dá conta do falecimento do Casemiro Taroulo, vítima de doença prolongada. Prolongada até agora, quando morreu. Casemiro Taroulo deixa dois filhos, um a panela a lume e um a scooter. E acabo agora para finalizar a mais este Tela Rural com uma previsão do tempo desta vez a sério. Não está... Estava a brincar. Estava a brincar. É como de outras vezes. É igual. O sol vai aparecer de manhã e ao final do dia porque à tarde já tem uma coisa marcada em Espanha. Quanto ao mar, esse vai estar suado a não ser que vão para lá os barcos a chapinhar ou assim. Finalmente, o vento vai soprar de nordeste pintura rupestre. Este foi o Taroulo. Até amanhã, se Deus quiser, e cuidado com aquelas moças que andam de calças da tropa e perguntam se nós temos irmãs. Obrigado. Boa noite. Corral de Moinas acordou hoje sobressaltada com a fuga de dois sardões do famoso circo de Corral de Moinas, o circo Maricone. Temos hoje connosco e connos o responsável do circo Maricone para nos explicar como tudo isto aconteceu. Boa noite, Leandro Maricone. O que é que se passou ao certo? O que se passou foi alguém lá à noite. Foi alguém lá à noite mexeu-me nas grades, chancou-me as grades, é claro, o José Mário e o Freitas fugiram. Mas os sardões estavam numa jaula? Estavam na jaula dos elefantes que foram passar o carnaval à casa da família e se defeita. Mas então explique-me uma coisa, se é a jaula dos elefantes, as grades são mais largas, é natural que os sardões tenham fugido. Não interessa! Não interessa! O que me interessa a mim é que me foi lá alguém e me mexeu nas grades. Fechou-me nas grades. E agora fiquei-lhe sem a minha atração principal. Porque o sardão é um animal que fica muito bem vestido tanto de palhaço e fica muito bem assim, mesmo de maior. De maior é um animal que fica muito bem de maior. Porque tem umas perminhas coisas. Ah, agora estou a entender. É que eu ainda não estava a perceber a gravidade da situação, quer dizer, os sardões ainda não apareceram, então. Apareceram? Apareceram? Aí apareceram? Apareceram? Pronto. Apareceram? Apareceram? E foram encontrados bebam-se a fumar droga. Mas como o sardão é um animal que é bêbado ou até mesmo drogado não fica bem no circo fizemos uma sopa com eles. Pronto. Então ficamos todos esclarecidos sobre esta situação que aconteceu com o desaparecimento agora a saber-se que depois de encontrado dos dois sardões do circo de Corral de Moinas o circo Maricone. Foi ontem inaugurada a nova igreja obra da nova religião igreja alpista do primeiro dia a contar de trás. a nova igreja apresenta ideias revolucionárias como a hóstia com sabor a tripas na missa as pessoas em vez de se ajoelharem põem-se de cocas em vez de vinho o padre pode escolher entre caipirinha e vodicamelão e os fiéis podem entrar descalços e com areia nos pés ou então podem fazer-se festas de despedida de solteiro dentro da sax dia. O padre Benâncio já reagiu à ameaça da nova igreja dizendo que também quer beber caipirinha e fazer a despedida de solteiro dele lá na igreja do Alpista do primeiro dia a contar detrás. É verdade o Telerual além do Youtube 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 está também no site da RTP nós estamos realmente ofendidos visto que não estamos em nenhum site daqueles em que aparecem mulheres com os peitos grandes. Seis é como for agradecemos que vão lá ver que como a RTP tem uma direção nova pode ser que nos deixem fazer um programazito só em horário nobre. Programazinho só nosso. Nosso. a substituir o Telerual mais do que que nos deixem fazer um programa só nosso em horário nobre. A substituir o Telerual vá mais do que isso a gente não quer. Queres que eu puxe atrás outra vez? Ah, está bom. A substituir o Telerual assim é que é. Mais do que isso também se ama mal. Dá. Telerual, Telerual, escalote. Deve ter entrado pelos do bigode para a cabeça. Tempo agora para finalizar este Telerual em Telerual com mais uma coisa daquelas muito estúpida a que teimosamente chamamos de previsão do tempo para amanhã. O céu vai estar aberto todo o dia fechando apenas para o almoço que é dia de cozido numa tasca em Baião. O vento esse vai soprar de sudoeste cheira-me este. Este foi o Telerual até amanhã e cuidado com aqueles moços que têm gatos e estão sempre a falar da mãe. Boa noite. Sidónio Filipino, o maior assassino de Corral de Moinas, que anda à monta há cerca de 20 anos, aceitou vir aqui ao Telerural para uma entrevista em exclusivo e só nossa. Lembro que Sidónio Filipino é acusado de ter morto mais de 7 cavalos, duas ostras e um drogado. Obrigado, Sidónio. Ora, é, senhor, eu que agradeço porque isto de andar a monte cansa muito e assim eu sempre posso estar aqui um bocado sentado. Sidónio, como é que conseguiu escapar à polícia nestes últimos 20 anos? Isto... isto não é difícil, sabe? por exemplo, liga-me a GNR. Então, ó Sidónio, disseram-me que estavas em Albufeira, disseram-me que estavas em Albufeira, eu fui lá para te prender e afinal, opa, tu não estavas lá. Onde é que tu andas, pá? E eu, ah, estou aqui em Albufeira, em casa da minha avó a comer um guisado. se me tivesse ligado em antes, escojava-se lá de gastar a gasolina. E eles já estão, botam-se no jeep e aí, aí, acabou o Palmefeira, está a perceber? E andámos nisto, e andámos, faz em setembro 21 anos, se Deus quiser. Sidónio, nestes 20 anos nunca lhe passou pela cabeça entregar-se às autoridades? Já. Já passou. Mas atenção, no meu caso, este de andar a monte já é uma vocação de família. O meu pai já andava a monte, o meu avô também andava a monte, e o meu filho mais novo, que tem oito anos, já andava a monte às sete. Então um Sidónio para escapar à GNR anda assim, portanto, disfarçado, não é? É. Isto é uma loja que há no Porto, portanto, que vende artigos para pessoas mesmo próprias, portanto, artigos, próprias para pessoas que andam a monte. Está a perceber? Tipo, sei lá, óculos, sapatilhas, bigodes, caranguejos, perucas. Hã? Peru? Perucas? Não, este cabelo é meu mão, meu. Porque não gostas, ó Badocia? Vê lá se não tapar o nariz com uma rebarbadora. Objugo. Levas-me com as costas das mãos, pá! E pronto, foi mesmo esta entrevista possível com Sidónio Filipino, aqui no Telerural, esse famoso assassino que anda a monte vai para 20 anos e que graças a Deus já se foi embora que eu estava a ficar preocupado. A onda de violentos roubos e assaltos a tratores, o chamado Trator Zacking, em que os bandidos forçam os velhos a sair de cima dos tratores perante a ameaça de mostrar fotografias de homens nus, aumentou em Corral de Moinas. A GNR aconselha aos proprietários de tratoras a circularem de olhos fechados para não verem as fotografias dos homens nus. Abriu finalmente ao público o campo de golfe de Corral de Moinas. O campo vai ser utilizado para o golfe durante o dia e para o pasto de vacas durante a noite. O campo em vez de ter os habituais 18 buracos terá apenas 2 buracos mas com 6 metros de diámetro porque normalmente as pessoas têm muita dificuldade em acertar naqueles pequeninos. Tempo agora para finalizar este tratoral com a habitual provisão do que nós na nossa alfabetice analfabetice formando para ver o que vai ser a meteorologia para amanhã. Nuvens baixes ao nível da cintura portanto as mulheres não vão precisar de andar de saias porque as nuvens tapam. Quanto ao mar esse vai estar calmo mais liso do que o peito dos culturistas. e finalmente o vento vai superar de sudoeste contra o lameste. Este foi o tratoral até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que nos ginásios querem fazer flexões em cima de vós. Obrigado. Boa noite. Decorreu hoje em Corrado Maines o julgamento de Justino Turbão o líder do gangue à filha da mãe que se pode-nos a fazer isto eu juro que te rabo porque me bastam nada, pá! Estão no chiar não é caso da tua mão! Como estava eu a tentar dizer decorreu hoje em Corrado Maines o julgamento de Justino Turbão o líder do gangue da morte que assaltava sapatarias roubando sandálias de enfiar no dedo durante o julgamento Justino Turbão foi alzemado para não agredir as testemunhas mas esqueceram-se de lhe atar os pés o que fez com que o juiz e um advogado fossem agredidos com pontapés e violentos cortes com a unha do dedo grande Justino Turbão Justino declarou-se inocente 245 assaltos em sapatarias dizendo que foi um irmão gêmeo de nome Alcino que mora em Faf que lhe raptou a cadela e obrigou a fazer os assaltos o juiz riu-se e lubou mais um pontapé juntamente com Alcino foram a julgamento os outros elementos do gonger Justino Metralha um cigano vesgo de cuspe Ezequiel Navalhas um traficante de droga de resende e ainda Márcio Furtado um bancário do porto que passou o julgamento a dizer que só tinha entrado na sapateria para comprar abutinados Justino foi condenado a passar 15 anos na prisão e 7 anos em casa da mãe Os restantes acusados foram soltos com a condição de se apresentarem periodicamente no posto da GNR para fazerem os lanches Custódia Travaços professora da escola primária de Corral de Moines foi ontem violentamente agredida com uma fia no nariz pelos seus alunos Segundo testemunhas tudo aconteceu depois do lanche quando os miúdos se revoltaram por não haver mais balicaus e entraram numa onda de violência que resultou na reação à professora Isto depois de ter enfiado a cabeça do professor Ginástica no cesto de basquetebol com a ajuda de dois martelos Até à hora deste tele-rural a escola continua controlada pelos alunos que exigem mais bolicaus 6 quilos de donuts e jabalis para assar O Corral de Moines Futebol Clube contratou no passado Fencemana um novo guarda-redes Trata-se de Amaral Botelho um anão de Gondomar O Corral de Moines Futebol Clube vai passar assim a alinhar com dois guarda-redes um para as bolas altas e o outro para as bolas rasteiras Amaral Botelho mede 1,20m e trabalhava como segurança numa creche em Baião Tempo agora para finalizar este tele-rural com as nossas habituais alarvidades sobre o tempo que pode calhar amanhã Céu limpo com tendência a ficar sujo da parte da tarde O mar amanhã vai estar calmo porque hoje tem marcada uma jantarada daquelas Enquanto ao vento vai soprar de Noroeste aguenta-te com este Este foi o tele-rural até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que quando vão acampar fingem que esqueceram das tendas Obrigado Boa noite Boa noite Estamos a dia 14 de Fubureiro Dia dos Namorados e que melhor maneira de celebrar esta bonita inframédia que entrevistar um namorado Timóteo como é que é ser namorado? É espetacular é espetacular na medida em que dá precisamente a hipótese a uma pessoa de afagar Estamos a dizer afagar no geral Particularmente peitos virilhas coxinhas e e e e e e bolsos Mas diga-nos uma coisa Timóteo namorar é só isso? E tem razão e nalgas também nalgas que é precisamente para uma pessoa dar assim umas valentes pasadas assim 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 puxadas bem cá detrás e diga-nos uma coisa e o amor o amor ou às vezes com o remo também dá agarra-se assim no remo desculpe desculpe com ambas as mãos desculpe tem desculpe Timóteo você tem namorada e dá-se assim 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 no fundinho nas costas e às vezes só vestido assim com um colar de picos e umas sandálias desculpe não tem namorada pois não não por acaso não tenho namorada não avancemos então neste telé rural depois desta pequena entrevista especial do dia dos namorados corral de moinas está em alvoroço com o dia que hoje se comemora e os preparativos da noite dos namorados já estão a ser inclusive ultimados 38 mulheres 42 homens 4 febras e um pano encercado a noite começa como é habitual todos os anos com um concerto de apresentação do novo álbum de Candieiro Santos este ano o artista de Corral de Moinas vai lançar o seu novo álbum Habana que isso sai segue-se depois então um zantar todo à base de vinho e depois os participantes seguem para o coreto o que vai acontecer onde assim acontecer a verdadeira noite dos namorados vai dar início a partir daí será muito simples cada uma das 38 mulheres escolhe um homem dos 42 os escolhidos vão para o pavilhão dos bombeiros voluntários com as respectivas e os 4 que sobram comem as febras o que nem a febra conseguir leva com um pano encercado na focinheira as inscrições para os pretendentes da piedade já estão abertas e os requisitos mínimos são os homens têm de ter uma mota e mais de 3 dentes seguidos a piedade vai escolher então os seus 2 namorados um para cada peito para quem está para quem está em casa a ver e não conhece a piedade fica a saber que os peitos são tão grandes que pode um ir ao cinema e o outro janta afora que nunca se cruzam a afluência as inscrições bateu o recorde com os 1392 pretendentes incluindo dois moços de México um cão e um posto o tempo agora para finalizar este é rural com a provisão do estado do tempo para o resto do dia de hoje que é o que interessa o tempo vai estar fresco mas mesmo assim vai dar para os casais se descalçarem o mar esse vai estar calmo portanto vai dar para fazer filhos nos pontões e nas falésias o vento vai superar de sudoeste desencrava-me este esta foi mais uma missão de ter rural até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que acham que se é dia dos namorados têm de arranjar um obrigado bom noite o grupo separatista rinhanhe volta a reivindicar a independência da barragem do rio toalha temos hoje connosco o líder do rinhanhe para nos esclarecer em relação às exigências do grupo boa noite Zé Mário boa noite aqui 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 quem é que foi que disse isto? foi eu desculpe estou aqui neste lado desculpas ok vamos lá então a fazer entrevista mas Zé Mário explica uma coisa em vez de ter os buracos nos olhos tem na testa e no nariz porquê? olha por várias razões a primeira é para ninguém me ver os olhos e a segunda é porque tenho asma muito bem diga-me então o que é que defende o grupo rinhanhe o rinhanhe é um grupo que defende portanto a elevação da barragem do ritoalho a aconselho e depois tanto a país já somos para cima de 3 milhões é só o Zé Mário não é? sou somos já fomos para cima de 3 no fim de semana uma vez foi uma vez no fim de semana que deu jeito e fomos para cima de 3 aliás fomos 3 então quer dizer o rinhanhe não faz muito sentido pois não? sinceramente não não faz não portanto nem esta entrevista pois não? pois sendo assim não já estou dispensado é que assim não me dá tempo de ir buscar a minha cunhada ajuda posso? é que assim não me dá tempo de ir buscar o cunhado hoje posso? pode pode com o senhor já estão bom adiante vamos continuar com este tela rural já foi feito o balanço oficial do carnaval de corral moinas em relação ao desfile o júri composto por 3 travestis de fafe e um brasileiro que joga no leixões atribuiu a vitória à escola do rabo preso a chanier resistou dois acidentes de metrezada um de carrinho de mão e sete a pé das festas de carnaval resultaram ainda quatro alergias a bigodes oito gravidezes e 34 moços que recusam tirar os disfarces de Nazarena tempo agora para finalizar este terra rural vocês já sabem o que é adiante o céu vai estar limpo mas ainda com alguns confetes e serpentinas coladas às nuvens a umidade relativa vai ser muito relativa à tendência que a pessoa tem para criar umidade nos refegos do corpo o vento vai superar de sudoeste trincaneste este foi o telarral até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que quando ouvem aquela musa música ei meu amigo Charlie Charlie Brown querem logo fazer comboinhas boa noite corral de moinas acordou hoje em horror e espanto devido à onda de roubos no cemitério do corral de moinas o larme foi dado pelo cobeiro que dormia à porta do cemitério e acordou todo nu só com sandálias os larápios furtaram lápides flores mausoléus inteiros e caixões novos segundo o subcefe da GNR todos os itens têm um destino próprio a saber as lápides grandes são cortadas para fazer lápides pequeninas e as lápides pequeninas são coladas umas às outras para fazer em lápides grandes as flores essas são vendidas a restaurantes cineses para fazer esparragado chinês os mausoléus serão para botar rodas e um avançado para fazer relotos para o campismo e os caixões novos são para fazer armadilhas para lagostas as triou no passado fim semana a sissis e edição do festival de cinema rural de Corral de Moinas em concurso estão filmes como o acordeão da morte de Filinto Tomé inveja e gesso de Fátima Sobrinho e o favorito para arrecadar a câmara de palha o filme Planeta Rancho do mestre Palhaes Pinto que conta a história de um ranço folclórico de suecos que tenta vingar a morte do homem dos ferrinhos o júri é constituído por dois realizadores de filmes malandros a saber Zés Gassa e Vítor Pinote e ainda o moço de Braga que tem um clube de vídeo e ainda duas atrizes de Corral de Moinas que em filmes tão famosos como A Braguilha do Amor revolveria no bote e ainda se é para isso é já aqui terminou ontem a vigésima terceira regata no reto do Alha que este ano contou com 346 participantes e 3 embarcações ou seja 8 pessoas participaram de barco e os restantes iam a nado ou agarrados a barrotes salmões e a pranchas de cortiça das 4 embarcações destaque para o primeiro lugar conquistado pela saudade da minha madrinha que levava um avanço tão grande que ainda deu para dar a volta atrás para ir buscar um cachecol no segundo lugar ficou a embarcação Anzol de Bideira e em terceira ficou o barco da casa o Amor de Coelho que se atrasou devido a um furo no casco que os obrigou a fazer a maior parte da corrida debaixo de água tempo agora para finalizar este terra rural com a habitual tanga sobre o tempo que vai fazer amanhã céu limpo alternando com céu sujo ondulação na ordem na ordem tudo ali certinho comanda um figurino e o Bento vai soprar de noroeste em galfinha teneste este foi o terra rural até amanhã e cuidado com aqueles moços que têm pósters do Brad Pitt na casa de banho obrigado boa noite e bem vindos a mais um tela rural especial desta vez dedicado ao tema saúde em estúdio vamos ter dois convidados especiais o doutor fresco pitó o diretor do centro de saúde do corral de moinas e o doutor diolindo matos cirurgião em resende começamos então este especial de saúde do tela rural pelo doutor fresco pitó a quem eu pergunto já a seguir doutor e é esta a pergunta afinal o centro de saúde de corral de moinas vai fechar ou não quer dizer fechar não vai mas também aberto não fica isto é vamos deixar assim uma nésga mais ou menos deste tamanho assim mais ou menos coisa assim mas diga isso são ordens do ministério da saúde não isso são ordens minhas porque eu sofro eu sofro muito com humildade sabe derivada de um estilhaço de ultramar metade tanto esta metade da cara é só chapa não vê consegue ver doutor diga-me ora bata bata até até coerce doutor esclarece-nos novamente uma coisa é verdade que falta pessoal no centro de saúde de corral moinas falta falta pessoal mas é pessoal assim do tipo de artistas médicos cantores eu sei lá porque quer dizer eu às vezes estou assim a fazer uma operação que é uma coisa para duas três horas e não há um indivíduo não há moço a cantar não há ninguém a fazer assim um número de magia não há nada quer dizer é cansativo porque é só sangue é só bisturí é só pedaços de carne queimada e há um bocado é cansativo pois mas então explica-me pessoal médico o pessoal médico bem tenta sabe eles bem tentam fazer isso mas olha tenho lá uma enfermeira que tenta engolir fogo mas ela ela não consegue ela queima-se toda ela tem aquela boca tem aquela boca no mísero estado que eu já lhe receio tem a beitada e não parece que não vai lá temos também outro enfermeiro que toca pífaro mas mas coitado aquele não calha muito bem porque ele toca com a máscara posta e é triste é triste um indivíduo adulto é triste é triste muito obrigado então doutor fresco pitó foi o depoimento do diretor do centro de saúde de corral de moinas e mais uma vez eu volto a avisar nesta e hoje neste preciso lugar e neste preciso momento estamos com este especial de saúde no tele rural onde vamos debater alguns assuntos interessantes como este que passou aqui atrás do doutor fresco pitó em que falávamos do possível encerramento ou não talvez uma frestazinha no centro de saúde de corral de moinas de qualquer das formas vamos continuar neste tele rural nesta edição de hoje que vai para o ar não sei quando e neste especial de saúde vamos agora dar a palavra a um dos mais prestigiados cirurgiões de regente e jogador não 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 como estava a tentar dizer vamos agora dar a palavra a um dos mais prestigiados cirurgiões de regente e jogadora de bang de minton para nos falar para nos falar como eu estava a dizer dos problemas e dos dramas que se colocam todos os dias a um cirurgião que tem de operar em condições muito difíceis doutor de olino matos diga-nos uma questão como é que você vê o estado da saúde em portugal eu vejo isto muito mal mas vejo muito mal é que eu sou cego do olho esquerdo e tenho três drop treinos no olho direito a ver é que eu para operar tem que ser assim está a ver eu normalmente opero assim vou lá muito puxeiro está a ver puxeiro eu vou lá e pronto e eu vou ali puxeiro este seiro este seiro isto aqui é o laço é o laço pronto e assim já sei onde é que é a facada e diga-me uma coisa senhor doutor dentro da cirurgia qual é a sua especialidade? aí eu faço um bocado de tudo eu faço transplantes implantes elefantes cantantes faz bocado de tudo faz bocado de tudo tudo que tiver sangue eu faço olha até uma rejuada eu faço assim não está assim bom mas é isso que eu queria dizer mas é assim se você quiser e visto que você é uma pessoa famosa telegral e tudo se quiser faça-lhe uma cabidelazita não então mas diga lá uma cabidelazita que aquilo cá lá sempre muito sangue assim ali eu opero com um bisturi e tal se quiser até lhe faço uma caldeirada e com uma colher de pó numa mão um bisturi na outra olha então mas diga lá então mas isso isso não o confunde 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 pois então claro que confunde homem você você sabe que eu já fiz uma vez não sei quanto lá uma caldeirada de cerne com misterismo que ele foi era só greta na boca do pessoal foi foi uma categoria muito obrigado estas foram as declarações do doutor de Olindo este cirurgião conhecido internacionalmente e em regente também pelas suas multifacetadas operações que ele faz e portanto e portanto verdadeira no bello cuisine ao mesmo tempo portanto tempo agora para finalizar este horário com a habitual previsão do estado do tempo para quem é estúpido o suficiente para aguarditarem nós períodos de céu muito inabolado alternando com períodos de céu ainda mais inabolado o mar lá está e o vento este vai superar de noroeste tem um calo neste este foi e o tolo de ralo até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que levantam o dedo de mindinho enquanto bebem chá boa noite boa noite a famosa caldeirada de besouro de curral de moinas ficou em primeiro lugar no concurso internacional de gastronomia de manhouce arrecadando assim o mais cobiçado galardão da culinária o escoador de pelo temos hoje conosco o chef que preparou este prato de no seu nome chef carmona ao qual eu passo a perguntar qual é o segredo o segredo para levar duas gêmeas para a cama não não eu referia-me qual é o segredo da receita da caldeirada de besouro ai ai isso é segredo não posso revelar e o truque ora bem o truque reside na apanha de besouro porque o besouro é um animal que tem que ser apanhado distraído porque se ele vê se ele pressente se ele sonha que vai ser apanhado fica logo todo nervoso e morteso e até já não dá para a caldeirada é para deitar fora é para os cães claro estou a entender perfeitamente e já agora então explique-nos como é que é feita a confeção é tanto a confeção é muito semelhante à confeção da caldeirada de peixe só que a diferença reside na preparação do besouro o besouro tem que ficar três dias a marinar ali o besouro é descascado depilado e depois então é que fica três dias a marinar em diluente que é para lhe tirar aquele para lhe tirar aquele coiso aquele coiso já percebemos já percebemos está bom o nosso muito obrigado o chef Carmona muito obrigado olha essa olha manda lá um beijo na boca à tua mulher está bom vai me desculpar mas isto é que não não então olha afalfa-lhe os peitos e diz que fui eu está me a querer parecer que ele vai afalfar mas é as ventas bochereu está o ver também pode ser disse que ela também gosta ela também gosta feliz ela também gosta bem que lhe adiab que o seu adiante passava meia hora das dez e meia de ontem quando soou o alarme do museu sapinho lopes a GNR chegou ao local hoje e por volta da hora do almoço mas mesmo assim os gatunos conseguiram escapar e escaparam e levaram com eles os três mais valiosos quadros de aliás de Damião Regueifa totalizando um valor de 23 euros os famosos quadros roubados do mestre Regueifa são os seguintes uma pasada nas nalgas a vida de um diabético com nervos e o mais valioso de todos Brita no esfíncter falceu rebelo casaco tempo agora para finalizar esta tela rural com mais uma daquelas previsões meteorológicas que fazem as pessoas saírem à rua só de meias mesmo que esteja a subir vai subir a ondulação vai atingir alturas espetaculares mas depois vocês veem isso o vento vai separar de sudoeste enrola-me este este foi o terro até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que quando está a calor tiram logo a parte de baixo muito boa noite sejam bem-vindos a mais uma emissão do Taro Rural realizou-se mais uma corrida de motos no circuito de Currado Moenas que atravessa toda a aldeia e tem a reta da metra no ato aliás a reta da meta no adro terminando com a curva apertada na entrada da igreja o que significa que quem não conseguir fazer a curva estampa-se contra o altar a corrida de motos deste ano contou com 20 participantes e uma lebre de capacete que foi desclassificada porque não tinha mota connosco temos um herói portanto nacional de Currado Moenas temos o verdadeiro herói português temos o vencedor dessa prova eu hoje não consigo dizer os erros não sei porquê chamado ele de Timóteo Saraiva que com a sua Sachi Gazela 1800 foi o grande vencedor desta prova Timóteo portanto sexta vitória consecutiva como é que se sente Timóteo? oh mano é assim oh mano sinto-me assim um bocado de ruído aqui na zona das virilhas já percebemos já percebemos é como é assim como eu não tenho dinheiro para um fato a sério eu corro de metrizada de 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 seroula estás a saber e de maneira que a mota aquece devido a potência do motor aquece de tal maneira que me que pá que me aquece aqui esta aqui esta zona aqui de virilhítica estás a ver inclusive inclusive eu assim aqui da cintura para baixo já não tenho pelo sou assim sou assim meio leitão estás a ver até mas você não tem patrocínios eu tenho patrocínios ainda não mas já arranjei e tenho tenho que é uma verdade umas valentes caudadelas aqui também na barriga das pernas estás a ver até por causa do sistema do do chapemão do escape estás a saber que aquilo é aquele bufo moço então mas com tanto dinheiro que você ganha nas vitórias não há dinheiro para comprar o fato a ver a via porque assim oh mano a ver a via só que se não fosse os meus pés eu tinha dinheiro e estava rico porque assim eu sou um piloto que faz a corrida descalço então sempre que faz aquelas curvas mais apertadas estás a saber raspe com os joanetes na estrada e então o que é que acontece jogaste uma fortuna na pedicura olha olha ainda há quem atrasado perdi uma unha numa corrida em Penafiel para te ver muito obrigado Timóteo este foi o testemunho do vencedor da prova de motorizadas que decorreu ontem em Corrado Moinas Timóteo Saraiba um homem meio humano meio leitão mas um homem feliz uma saca de batatas abandonada perto de um drogado desmaiado causou ontem o pânico no centro de Corrado Moinas pensando em tratar-se de uma vulva a GNR isolou a área e fugiu para a Espanha Felizmente graças ao senhor tudo não passou de um falso alarme visto que o saco de batatas abandonado tinha apenas batatas um alce e duas mortalhas que o drogado tinha guardado em antes de desmaiar o café do Benácio ficou totalmente destruído depois de uma cena de pancadaria entre lenhadores e pescadores ao que tudo indica tudo começou quando um dos lenhadores disse a um pescador tu não me falas assim de galochas disse quem viu que a pancadaria era tanta que parecia o batizado da Célia Careca voaram mesas cadeiras e estilhaços de sorriso acabando a pancadaria por alastrar às mesas à volta onde se encontravam vários grupos de bêbados que aproveitaram a confusão para se deitarem de boca aberta debaixo das pipas a confusão só terminou quando o chefe da GNR chegou e pegou fogo ao café para impor respeito tempo agora para finalizar mais esta edição total rural com a habitual previsão de tempo que pode estar amanhã ou no outro dia qualquer céu com nuvens altas portanto pode-se andar a pé sem ter medo de dar uma cabeçada numa nuve o mar vai estar calmo de manhã e vai dormir à tarde e o vento vai superar de sud-oeste cuidado que ela é prima deste este foi o terrorral até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que puxam as calças para cima porque gostam de sentir a gaveta aconchegada boa noite o presidente da junta de freguesia de Corral Moinas Ano 7 Rui foi ontem vítima de um atentado com cebolas e pimentos maduros o presidente da junta saia de sua casa e dirigia-se para a casa da sua amante quando uma carroça de caixa aberta com dois homens encapujados o abordou atingindo-o com seis cebolas no peito e um pimento maduro na cabeça os vendidos fugiram e o presidente da junta foi rapidamente assistido pelo seu filho que lhe limpou as cascas de cebola retirou o pimento do nariz e lhe deu dois madronhos a saber o presidente da junta de freguesia foi de seguida levado para o centro de saúde onde foi operado para lhe retirarem as grainhas do pimento de dentro do interior do nariz arranca amanhã a sissis e edição do festival do ensino de curral de moinas destaque este ano para um castelo gigante todo ele construído em farinheira onde as crianças poderão brincar e para a secção de magia de enchidos onde o famoso mágico professor universo transforma porcos vivos em presunto apenas com a ajuda de um lenço e de uma faca de serrilha os visitantes poderão ainda aliás como em todos os anos visitar as várias barraquinhas de comes e bebes e provar especialidades como o sorriso de sardão a alheira de gato ou então o salpicão de banana destaque ainda para as várias atividades lúdicas como o tiro ao porco manco a panha do touro encebado e a natação em piscina de vinha de alhas está aqui isto não é a casa da vossa tia passavam 15 minutos das 10 menos um quarto quando dois reclusos fugiram da prisão do Corral de Moinas os presos utilizaram na fuga um helicóptero que conseguiram introduzir dentro da cadeia escondido numa bola de carne os dois forajidos são Kim Mil Nadalhas e Zeca Metralha e um dos guardas que no meio da confusão e ainda meio estramunhado entrou no helicóptero e sem querer fugiu também por isso mesmo a GNR pede a quem envia helicópteros suspeitos na aldeia o favor de contactar o posto por telefone ou então por carta tempo agora para finalizar este tararral com a habitual provisão do tempo que até podia calhar amanhã se tivéssemos a quarta classe feita céu limpo com nuvens baixas para ir da altura de um porco o mar vai estar calmo com dolação ao nível das partes baixas o vento vai assoprar de noroeste hoje e doimeste este foi o tararral até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços com calças de lycra que andam sempre a rondar os quartéis de bombeiros obrigado boa noite a água a água da rede pública de corral de moinas pode estar contaminada e quem o diz está aqui connosco engenheiro silvino matagal a água de corral de moinas está contaminada porquê? por causa dos animais causa dos animais coelhos coelhos chardões oxigas tudo altos tudo você vai ao reservatório aquilo mais parece uma piscina do jardim zoológico do reservatório então leva-me a colocar esta questão quando é que quando é que o engenheiro foi visitar o reservatório foi ontem foi ontem eu peguei nos miúdos pá nas boias seis quilos de panados lá fomos nós chegámos pá para já para começar nem havia espaço para estender a toalha tal era o número de jabalís a banchar e depois o endemite que ia dar que ia dar o mergulho nem podia pá nem podia estar a bancharada o endemite o endemite dava o mergulho corria o risco de passar as pistas a um búfalo mas o engenheiro está-me a querer dizer que havia búfalos no reservatório havia búfalos só então havia dois búfalos americanos por acaso até bem simpates quando ele deu um chupa-chupa ao meu manufa então olha e pecava mas agora então o engenheiro explique-nos uma coisa então aqui para o nosso público para a nossa audiência do tele rural em que é que esses animais podem contaminar a água do reservatório em tudo pá em tudo pá olha para já para já começar logo de início por causa dos folhados pá porque o bilão entras pá a comer folhados dentro de água não se admitem e depois por causa dos pastéis dos pastéis daqueles pastéis de massa de terra que é o bilão aliás vi sardões esticadinhas ali no colchão a levar com o sol nas pés a comer pastéis de massa de terra com a cabo da água toda ou não acha você acha que não dá acho então vamos aproveitar a sua presença e os seus esclarecimentos aqui no tele rural e aproveitar então para falar com o seu engenheiro diga-nos então como é que poderemos então resolver esse problema de saúde pública ó meu amigo meu amigo é das duas uma ou é a primeira ou é a segunda ou se faz uma coisa ou se faz outra ou se tapa o reservatório e acaba-se com o problema dos filhos animais que vão para lá borrar tudo ou então se constrói um parque de estacionamento ou toda a volta portanto a nível primérico a volta a volta portanto coisa isso põe aquilo a um preço tão elevado que ninguém vai parar está a perceber mas leva-me a colocar esta questão que a desatenda também está a ser colocada na mente dos nossos telespetadores mas os animais não têm veículos automóveis os que lá estavam tinham automóveis animais aliás havia automóveis de gama alta atenção que eu tive que ir ao autifalante da receção chamaram um boi claro que estava quando eu digo um boi um boi atenção estáis-vos a ridiciar eu digo um boi digo um boi da família da família dos bobinhos que tinham jipe a tapar portanto a entrada da minibang que eu tenho uma minibang que a descobri agora por causa da gente uma minibang desculpe tenho que lhe fazer esta questão você bebe bebo bebo muito porquê? 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 nada por nada era apenas uma curiosidade da minha parte muito obrigado então pela sua presença neste telemoral foram então as palavras do engenheiro Silvino Matagal ele que nos veio falar da possibilidade da água do reservatório de água pública de Corral de Moinas estar imprópria para o consumo ou mesmo para beber ele veio-nos aqui esclarecer e que nos veio alertar para a possibilidade dessa água de Corral de Moinas estar mesmo contaminada pela bicharada que lá anda dentro bicharada que lá anda dentro vamos continuar Corral de Moinas vai ter uma nova ponte sobre o ritoalha este depois da ponte velha ter bregado de tal maneira que bateu na cabeça de um pescador que entre tantos entrou em coma e foi levado por salmões até ao centro de saúde estuda-se agora as várias opções para localização da ponte sendo as opções as seguintes a baranda da Teninha cuspe ou garagem do Alcino em Santa Póboa se a primeira opção pode estrangular o trânsito porque na baranda da Teninha não cabem carros a hipótese de construir a ponte a partir da garagem do Alcino cria o problema da garagem estar fechada a partir das oito tempo agora para finalizar este turn-roll com a habitual previsão do tempo para amanhã especialmente feita para aqueles que são mais burros que nós os dois nuvens baixas e sol alto portanto cuidado para quem está em escadotes para não apanhar escaldões o vento baixo sofrar de sudoeste trinca-meste e este foi o Toda Rural até amanhã e cuidado com aqueles moços que no futebol dão palmadinhas no rabo sempre que alguém marca golo muito boas sejam as noites Gaspar formidável o famoso cantor de Corral de Moinas editou no passado fim de semana o seu novo álbum intitulada Sarrua do Desejo e está hoje aqui connosco no Tele Rural para nos falar deste novo trabalho Gaspar antes de tudo o porquê que decidiu chamar a este seu novo trabalho a Sarrua do Desejo Gaspar não ouvi desculpas antes de mais obrigado por ter vindo então ao Tele Rural e gostávamos de saber então o porquê de Samara este novo projeto a Sarrua do Desejo porque porque eu desejo ter uma basicamente basicamente o campo de cebolas da minha mãe já está a ficar grandito e dá sempre jeito uma Sarruazinha para um indivíduo se logo ao mover não é? ok e então diga-nos como é que classificaria este seu novo trabalho? fraquito fraquinho? não bom 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 não está bom só que não está bom está bom o outro o Inhantes é que estava fraquito mas este agora já está um bom trabalho até porque se vis bem é o meu primeiro trabalho ao vivo desta isto é assim eu venho aqui é esta porra aqui alimenta-se sempre os nossos convidados mas estava a dizer este já está um bom trabalho uma vez quer dizer eu é o meu primeiro trabalho ao vivo visto que nos outros estava em coma ah mas agora diga-me vai fazer uma turné não vou fazer almongas com puré vai ser este o meu almoço basicamente não eu estava a perguntar se vai fazer concertos isso tem que fazer sempre não é porque porque espetáculo para espetáculo há sempre uma viola que vai com caraças há sempre um bombo que se fura e o indivíduo tem que consertar aquilo ele não ok ok já entendi muito obrigado oh moço tudo bom está bom com o carré tudo bom muito obrigado foram então as palavras de Gaspar formidável o mais famoso cantor de curral de moinas que nos veio aqui ao estúdio falar deste seu novo trabalho que se chama Sarrua do desejo Rosalina Mota a empregada de Valcão da Retrogeria do Amâncio acusa o patrão de assédio sexual segundo Rosalina Amâncio apalpou-lhe os seios com dois rolos de lá Amâncio veio já público refutar estas afirmações dizendo que estava apenas a medir os rolos quando tropeçou numa agulha de crochê e se agarrou sem querer nos peitos da Rosalina recorda-se que esta já não é a primeira vez que Rosalina acusa o Amâncio de assédio sexual tendo já apresentado queixa por beliscões no nariz beijos no queixaço e apalpões nos termoselos Amâncio tem-se liberado destas acusações dizendo que vê mal e confunde Rosalina com a sua cadela a GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que usava bois para traficar a substância psicotrópica a droga era escondida nos testículos dos animais que eram depois vendidos para reibes ao marindo Silva o dono dos bois afirma nada a saber do esquema mas diz que cada vez que comia tubaros dava-lhe para ir dançar nu para o coreto tempo agora para finalizar este terral com o tempo que nós metemos na cabeça que vai fazer amanhã o dia vai apresentar-se limpo e seto na casa do Belarmino que aquilo mais parece uma poxiga quanto ao mar esse vai apresentar-se calmo com tendência para ter caranguejos nas pontas e o vento vai soprar de noroeste hoje não lavei este tem graça que eu também não este foi o terral até amanhã se Deus quiser e cuidado com aqueles moços que vos convidam para fazer nudismo dentro de casa obrigado boa noite mais uma vez o porco amestrado do Vitor surpreendeu o mundo depois de ter aprendido a fazer surf e a cozinhar a Meijuas o porco de seu nome Silvério ganhou ontem o famoso concurso de carabóque do bar o corrimão na fase de apuramento Silvério começou por interpretar temas de Celine Dion e Tony Carreira para ganhar a passagem para a final com uma espetacular interpretação dançada de sex-dombe em que para além de cantar fazia malabarismos com o microfone na final Silvério concorreu contra Candieiro Santos o famoso cantor romântico de música lenta de Corral de Moinas o que tornou muito difícil a decisão do júri constituído por três elementos Josué o albino dono da máquina de caraoque uma moça bêbada de resende e um moço que já foi ao Algarve Silvério ainda tremeu mas com o microfone nas patas acabou por dar uma das suas mais fantásticas interpretações suínas do êxito 24 roças de José Malhoa Silvério levou assim para casa o tão cobiçado prémio que toda a gente procurava mas só um consegue levar para casa deste concurso de karaoke do bar o Corrimão o prémio de seu nome o Cinzeiro de Esponja passavam 15 minutos das 10 e 45 quando a bomba de gasolina do Albano explodiu para nos contar como tudo isto aconteceu temos em estúdio do Tadá Rural o próprio Albano Albano afinal o que é que se passou? quando agora? não o que é que se passou para a sua bomba explodir? olha isso é uma tragédia eu acordo às 7 dou um arraial de porrada à minha mulher e vou trabalhar como faço todos os dias chego à bomba vejo logo uma fila de tátua logo ali para atestar começa a trabalhar atesto 1 atesto 2 atesto 3 e diz-me o costo opa Albano então estás a atestar os depósitos toda nu e digo eu opa porra filha da mãe por isso é que me estavam a cair os trocos todos no chão vou para casa viste-me dou mais um arraial porrada à mulher que entretanto já se tinha levantado e volto para a bomba vestido não não meio vestido que no decurso do arraial de porrada a minha mulher rasgou-me uma jardineira à jardineira e deu-me cabo de um piugo bom chego à bomba continuo a assustar a trabalhar e nisto vejo uns moços de maçorico na mão a brincar às apanhadas às caçadinhas de lá como é que esses putos ranhados chamam eu vejo aquilo e digo eu bom oh 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 rapaz cuidado aí a brincar com maçorico que vocês ainda chamam-los com um testículo e não liguei mais não liguei mais e entretanto o que é que aconteceu depois entretanto bem estava eu a fazer os trocos para um doutor para dar um doutor e nisto veio-me um moço de maçorico na mão a perguntar se podia beber água e digo eu bom podes beber água mas deixas aqui o maçorico no chão ao pé da bomba que é para não te magoares que é para não te magoares mas lá foi entretanto estava a trabalhar vem-se-me o próximo trator e eu com aquela confusão toda tanto casa do diesel agrícola que está mais carica e mesmo pegada na agulheta pegue no maçorico do moço e já meto a consciência que eu estou colocado no cabelo e meto aquilo dentro do depósito do trator bom, olha já só me lembro de estar dentro da ambulância que o senhor enfermeiro dá-me beijinhos na boca para respirar e pronto foi esta explicação da explosão da bomba de gasolina de Corral de Moinas pela voz do próprio dono da bomba o albano por acaso bem bonita não está já me disseram que eu tenho a voz daquele do Ramazote não é assim meia rouca como podem ver senhores telespectadores do Tele Rural os gases da explosão da bomba afetaram em demasia albano que esteve com nós e com todos nós aqui no Tele Rural de hoje aqui mesmo neste próprio sítio como não aqui assim tempo agora para finalizar este Tele Rural com as habituais larvidades sobre a meteorologia que a gente inventa para estar entretidito trebuada nepe ou chuva consoante o que estiver amanhã o mar vai estar encrespado com tendência para andar à porrada e o vento o vento esse baixo prado noroeste desentala-me este este foi o Tele Rural até amanhã como vocês todos quiserem e cuidado com aqueles moços que gostam de se sentar em cima do colo de outros moços e eles há uns aí há uns aí no faldo é um espalda no faldo é um espalda é um espalda é um espalda é um espalda Boa noite. Segundo o calendário de Curral de Moinas, iniciou-se o ano do Sardão. É verdade que o ano novo já começou há muito tempo, a dia 1 de janeiro, mas só hoje é que conseguimos uma entrevista com o mais famoso astrólogo de Curral de Moinas, o Sr. Doutor Raul Palhinhas. Mas, Raul, diga-me uma coisa, o que é que reserva o ano do Sardão este ano, portanto, para Curral de Moinas? Bom, antes de começar, deixa-me dizer que estás bem mais gorda. Vamos lá, então, à previsão deste ano, portanto, este é o ano do Sardão, como acabaste de referir, portanto, Sardão é terra, terra é suja, suja lava-se, lava-se por baixo, por baixo é bom, por trás é bem melhor, portanto, como eu te estava a dizer, o ano do Sardão vai ser um ano bem melhor, bem melhor, sem dúvida, sem dúvida alguma. Mas vai ser bem melhor que o ano anterior, hein? Sim, porque, se não sabes, esticas a saber, o ano anterior, portanto, o ano que foi o ano, o ano transacto, foi o ano do rodovalho, não é, portanto, rodovalho, rodovalho, portanto, rodovalho, rodovalho é água, 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 água molha, molha é fresco, fresco, figo, figo, cocó, cocó dói, cocó dói, cocó não presta, portanto, ano do rodovalho, não presta outra, é assim que se vê. Muito bem, mas mais concretamente, o que é que pode esperar a aldeia de Corral de Moenas este ano, portanto, para este ano do Sardão, sei lá, mais propriamente no que dê respeito ao amor, por exemplo, ao amor? Ora, vamos lá ver, a nível amoroso, Sardão, Sardão onde? Onde, onde, onde ali, ali, ali está bem, portanto, vai ser um ano que a nível amoroso vai estar bem, vai estar bem, vai estar bem, vai estar bem, vai estar muito bem. E em termos financeiros, Doutor Roupalhinhas, Sardão, de quem? De quem não interessa, não interessa, tanto faz, tanto faz, qualquer um, portanto, qualquer um, tanto faz, vai ser um ano que a nível financeiro, tanto faz, vai estar, tanto faz. Desculpe, mas eu não percebi. Não percebeu? Não, não percebi. Não percebeu, é estúpido, estúpido, estúpido é cavalo, é cavalo, vamos embora, até logo, então, tchau, vai-te embora à tua vida, vá. Gangster, o perdigueiro! Não era possível trazer outro maestro? O Betorino? Nossa senhora, pá. Nossa senhora, pá. Gangster, O perdigueiro pelado do Tomá, conseguiu um feito inigualável. Acabou a quarta classe, tirada à noite. Tomá, diz mesmo que o perdigueiro é um zénio, considerado que nem ele conseguiu tirar a quarta classe à noite. E de dia. Diz-nos também que Gangster, lê a visão, fuma e está apaixonado por um professor zinaste, que é de balongo. E como se não bastasse, quando traz uma prediz ao dono, já vem em forma de alheira de caixa. Desapareceu, já é bafa. Tempo agora para finalizar este arroal com aquela cena de tempo e mais não sei o que é. A temperatura está a aumentar, nomeadamente na zona das virilhas. Isto porque me entrou o terra para as cuecas. O mar vai estar picado, deve ser da droga. Quanto ao vento, este vai superar de nordeste. Amor, eu já não tenho mais rimas para dizer com isto. Já não tenho mais rimas bonitas. Vai superar de nordeste, pronto. Este foi o terra oral até amanhã, se Deus quiser. E cuidado com aqueles moços que quando o sinal está vermelho, galgam para o banco de trás e ficam à espera de vós.